Você costuma mentir muita gente, mas essa cena eu resolvo. A mãe tem 17, a filha tem 19. Aceitar essa história é a mesma coisa que acreditar que a Isabel dos Santos ficou rica vendendo ovo. Eu não sou uma boa pessoa, meu, dá-me ovo. Vou te humilhar no coletivo, depois vou te pedir desculpa no off. Hoje eu tô muito motivado porque esse mambo não acontece todos os dias. O momento é esse, nem a Andy vai conseguir entender onde é que um gajo tira tanta energia. No meu estado normal ninguém aceita me enfrentar, mas esse Matias Damásio age sem pensar. Hoje vai se encontrar o canas a procurar, só o tipo de sogra que mata com olhares. O homem que namora comigo só procura azar, porque o meu estado normal é licornear. Quando o assunto é matar eu não brinco. Esse cristiano sabe que quando chega na sala leva cinco. Fulnebri, fulnebri, lutas preparada para o cortejo. Yo, o game tá duro e essa batalha não aconteceu de repente. Às vezes você tem que se aplaudir sozinha, porque há sacrifícios que você foi nessa vida que nem você próprio entende. Yo, chega de brincadeira e mais hoje eu no teu corpo vou deixar sequelas. Minhas barras são pesadas, tipo no filme, quando eu chego eu mostro. Mas como você é feia, ninguém aceita que é Isabela. Excesso de multiplicação de espermatizóis da tua filha não tá pronta pra aguentar isso, minha dona. Eu não posso casar com uma mulher que não entende matemática. Porque na hora do sexo ela não sabe se tiver dois meus cromossomas. O Tozlar pode pensar que tirei a sorte de sair vivo dessa batalha. Mesmo sabendo que a mamãe sogra quando rima talha. Até carne do jantar e corto com a navalha. Juntase com a África uma grande falha. Lhe escreveram no ginásio da China, mas quando chega lá, somalha. Feio do mundo no lugar mais rápido. Agora tudo depende de um clique. Adversário que tenta me enfrentar facilmente e cai. Prédio da Dinique. Chego e destruo o mato sem perguntar nada. Sique, a armada é forte, mas o pior inimigo dela é água, Titanic. Todos sabem que és um tejo, por isso que eu cortejo esse tejo com quejo. Não lhe queixo, não lhe queixo, não lhe queixo, não lhe queixo, porque não lhe faz tejo. E por cima do teu cortejo, eu cortejo tipo cristiano. Só um tipo de sogra que mata com barai. Não importa, seja errou, petro, entre comigo e você cai. Ah não, funibre, nhoco, nhoco, vai gritar essa porcara na cara do teu pai. Mulher baixinha não pode ser muito complicada. Você costuma se menter porque mamá sogra, mamá sogra. Hoje o teu plano vai fracassar. Se o teu plano A não der certo, tenta o plano B. Se o teu plano B não der certo, tenta o plano C. Se o teu plano C não der certo, tenta mais uma vez. Até porque o abecedário tem mais de 25 letras pra você tentar. Tu és insulente, meninas. Preciseis de fazer um tratamento urgente no que embanda. Nem que eu fosse langa, que nem um paslaneiro. Tu nunca sereis um macaiabo pra minha ticuanga. Todos deram conta que esse é um verdadeiro tejo. E eu mostrei para o povo que esse é um verdadeiro fúnebre. Que não estou preparado para o cortejo. É mais uma vez o Eminem da versão feminina rando o checkmate. Eu já vi vários bolos fora da forma. Mas é a primeira vez que eu vejo um de chocolate. Tchau, tchau.